Andando de ônibus 1º de janeiro de 2016 1º dia do ano E a gente aqui, motorista particular Só a gente dentro do ano E ninguém mais dentro do ano Olha que vista maravilhosa Olha a vista que linda Olha isso Não é não, Pat? Gabriel Como é que é a experiência de andar de autocarro Em Portugal É maravilhosa Estamos indo para Setúbal Aí Xingu, você que é revoltado com o negócio de ônibus, olha o ônibus daqui Isso aqui é um ônibus normal Intermunicipal aqui É um ônibus normal, uma passagem a menos de 2 euros E é isso aí Você que mora no Brasil e fica sofrendo com esse BRT Olha o estado do ônibus, sentadinho Olha aí E dando uma voltinha pela Europa Por Portugal Valeu Brasil Beijo, beijo filha Te amamos Tchau 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 Tchau